Hummm, caí na merda aqui, mano. Peraí. Ai, que merda, mano. E aí, galera. Beleza? Aqui quem tá falando é o Andy. E hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do Resident Evil 2 Remake. Estou jogando no PC. Agora a parte número 10. Então, let's go. Vamos que vamos aí. Continuar esse jogo épico. Vamos lá. Deixa eu me orientar. Ah, não adianta eu ficar andando com essa munição, porque eu não tenho essa arma agora. Realmente vocês estão vendo aí a escassez de itens que eu tô, né, apresentando, né, meu? 11 balas no pente. 4 de shotgun. E eu preciso... Eu preciso avançar aqui. E lá fora tá cheio de zumbi, cara. A questão é... E agora, cara? Como é que eu vou fazer pra sair dessa bagaça? Eu tenho que vir aqui, ó. Porque aqui eu vou usar a última tecla. E aqui eu vou pegar mais alguns itens aí que vão me ajudar a continuar no jogo. Depois eu tenho que subir. Acho que no terceiro andar, né? Terceiro andar. Isso. Aqui é tranca giratória. Aqui eu tenho que abrir. Com aquela outra senha que eu peguei. Eu não sei o que que eu vou pegar aqui. Qual vai ser o item. E aqui tem outras coisas. Aqui macaco hidráulico. Aqui tem a arma do PC que eu não sei ainda o que tem que fazer. Sala de espera. Aqui tem um cofre que tem uma senha que eu não sei ainda o que tem que fazer. E... Por aí vai, né, mano? Vamos lá. Primeiro... Primeiro é o seguinte, cara. Eu quero chegar no saguão principal. Eu vou ter que dar uma volta tudinha aqui. Sala da cadeia, mano. Rapaz. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui fora. Pera aí. Oxi. Tem uma aliviada. Vamos descer. Vamos descer. Não é bem aqui que eu tenho que vir ainda. Leitor de cartão. Aqui é onde eu tenho que usar o componente, mas eu... As peças do componente, as últimas peças estavam lá, não sei o que, do relógio. Nem sei onde fica isso ainda. Ok. O que que é isso aqui? Vamos para volante T. É, não é aqui que eu tenho que vir agora. Se tivesse alguma coisa pra eu pegar aqui pra me ajudar, né? Não adianta. Aqui não é aqui, cara. Não... Mano, não tem como dar a volta por aqui, velho. Que merda. Tava sentindo que... É... É... O caminho tava muito suave, né? Tem zumbi aqui, ó. Aquela sarinha também não tem mais nada pra pegar. Aqui é o problema, mano. Pouca munição. Não queria gastar munição aqui. Afê... Afê... Agora eu fui ligeiro. Nossa. Ok. Dei sorte. Não, nem aqui que eu tenho que vir, não. Pera aí. Meu Deus. Nossa, que susto, mano. Mano, aqui não tem nada pra fazer, cara. Eu tenho que simplesmente sair daqui e ir pro outro lado, mano. Qual o melhor caminho pra eu pegar aqui o sagão principal? Isso. Ah, Marvin. Puta que pariu, velho. Pera aí. Não tô afim de matar você agora, não. Agora. Escritora West. O que que é isso aqui? Tanque e revelação. Mano, pra eu chegar nessa sala vai ser foda, mano. Aqui eu já abri, né? Show de bola. Tem uma outra tranca que eu tenho que abrir, cara. Tá. Boa. Cheguei onde eu queria. Tem um... Tem um leak ali fora. Ferrou. Vamos usar aqui a tecla. Maravilha. Maravilha. Vamos abrir aqui os últimos armários. Vamos começar aqui... Vamos começar aqui... Pera aí. 21. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 204 Porra Deixa eu ver aqui, pera aí Primeiro 102 1, 0 2 Certo Vamos devagarzinho Deixa eu pegar aqui Pólvora Qual que é o próximo 106 106 106 106 106 106 106 O que é isso aqui Um filme Examinar Comemoração Não sei o que é isso aqui Mas provavelmente é alguma dica Para alguma senha Para alguma coisa Para a gente poder abrir 107 108 109 208 Opa 208 Munição de shotgun Delícia Isso me ajuda Isso me ajuda muito E agora 203 Mais uma Mais uma pochete Só que Inventário até que tá bom Esse não é o meu problema Aí ó Nossa Aqui não falta espaço Aqui né Para poder pegar os itens Ok Ok Por aqui Já foi tudo Peguei a shotgun Tá O primeiro O primeiro objetivo do vídeo Já foi feito Agora Eu posso revelar Esse filme E ver o que que é Ou ir lá direto Lá na Na parte que eu usei A válvula né O problema é Como eu vou chegar lá Cara Meu Deus Tem a parte aqui Para usar A chave de copas Que eu não sei Onde que é Subsolo Segundo andar PC Macaco hidráulico Tem alguma coisa Para usar nesse macaco hidráulico Não sei ainda Esse cofre Não sei a senha Também Ok Esse é o problema Cara Esse é o problema Como é que eu faço Para chegar lá Na Sala de Sala de chuveiros Cara Esse cofre Também não sei Como abrir Por isso que eu tinha Que Sala de arte Mano Essa parte aqui É onde eu tenho Que continuar Mas Mano Eu estou com poucas Poucos itens Aqui Não tem o que fazer Olha como muda A iluminação Dessa parte Para outra Não Aqui Ah Aqui é uma área nova Né Aqui é uma área nova Mas é por ali que eu tenho que seguir Onde eu usei a manivela Até com medo de ir rápido Assim Tá É aqui mesmo Que eu tenho que explorar agora Não queria gastar munição Mas está gastado Agora já era Tem como descer E tem como subir E aqui Tá Mais uma Mais uma porta Com um símbolo de copas Não tem ainda Essa chave Mas pelo menos Ela fica marcada No mapa agora Né Só tem uma outra porta Aqui Copas Paus Vamos descer Cara Não é possível Preciso pegar alguma coisa Para recuperar meu sangue Cara Essa questão Para onde eu vou Mano Aqui tem zumbi também Mais uma porta Para ficar marcada No mapa Boa Isso é bom Combina Tô passando sufoco aqui Cara Tá Mais uma porta Com O naip De paus Não tem como Continuar Vou ter que subir Então Ai Que beleza Ai Me deu espaço Me deu espaço Tô passando Ali ficou A porta De copas Belezinha Agora Vamos subir Mano A munição Tá contada Não adianta Ficar gastando Granada de luz Pistola Que isso Essa mistura De duas ervas Diferentes Remove toxinas Além de reduzir O dano sofrido E evitar veneno Por um curto Período Ah Interessante Cara Isso é interessante Isso que eu tava Querendo saber Aqui tem uma Sai Não Não Ainda não Calma Calma Não Cara Não acredito Nisso Não era aqui Que eu tinha que vir Velho Ai Que bosta Mano Tinha uma outra Porta pra eu passar Ali Cara Ai Que merda Viu Puta Eu deixei Alguma coisa Pra trás Ali Não Tem o que fazer Agora é só Seguir em frente Ah Aqui é a outra Parte Que tá o helicóptero Munição De pistola Pelo menos Com relação A A munição Essas coisas Tá vindo Bastante itens Essa porta Aqui Cara Não vem uma Planta Verde Que isso Válvula De água Tem que ligar Ali Não tem Nenhuma opção Pra poder Mudar O Tem que fazer Né galera Conseguir Que isso Opa Até que enfim Tá precisando Combinar Combinar Estamos melhorando Aqui Agora De itens Deixa Deixar Carregar Essa arma Não vou Usar Ainda Essas plantas Porque Eu tô Digamos Assim Cuidado Mas eu não Tô Tão ruim Assim Esse barulho Deixar Não vai Deixar 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 Se desce pra apresentar dois tiros ao mesmo tempo Caralho, esse é resistente, mano Então um tiro errado nesse jogo dói, hein, mano Na boa, dói, mano Ah, fala sério, né, mano Puta, fala sério, né, mano Puta, olha eu gastando tiro, velho Ah, foda-se Isso Pálvora Qual que é o objetivo? Ainda obtém os componentes eletrônicos, mano Eu acho que eu tô indo bem, devagarzinho eu tô indo bem O que é isso? O que, rapaz? Balzinho Olha o que temos aqui Chave de paus, mano Olha o delícia, hein Olha o delícia Cara, tem tanto espaço aqui Na minha No meu inventário Que eu nem preciso guardar, mano Nem preciso guardar as armas Tá faltando é itens pra mim, né Dá pra salvar o jogo, mas não vou salvar agora Já era Ah, fala sério Essa menina não morre, cara Você é louco Deixa eu ver se consigo apagar o fogo lá Agora sim Caramba, eu fiquei grilado ali em cima, mano Que porta será aquela que tem que entrar ali do lado, mano Não entrei Agora a gente não tem outra opção, não Puta que pariu Olha isso, cara Pronto, olha quem chegou O Mr. X Eita porra E aí, mano Sinto muito, cara Não posso parar, não Peraí Pra onde que eu vou agora? Escritório do chefe Não tem como despistar ele? Cara, despistei, né Tá bom Você tá enchendo o saco já, Marvin Tá no cu Eu despistei ele, certo? Despistei Agora dá pra salvar aqui Matei o Marvin Tô nem aí, cara Foda-se Pera, deixa eu carregar minha shotgun Tá, então Tem o Mr. X aqui já No jogo E eu tô com a chave de paus Tem duas portas Que eu tenho que abrir com a chave de paus Tem essa daqui Porta de paus Tem essa daqui Tem uma outra Porta Naquele outro lugar Que eu fui, né Mano, é foda Te falar, mano Sala de espera O que é isso? O que é isso? Tranca giratória Sabão principal Sabão principal Componente eletrônico Nada, né Deixa eu ver Bom, tem a opção de vir aqui agora Porta de paus Caramba Caramba, dá pra ouvir os passos dele Nossa, dá pra ouvir os passos dele Não faz barulho não Arrombado Certo Usar Ok Fecha aí Mais munição Primeira porta de paus De abrir Opa Que interessante Isso aqui a gente vai usar onde? Ferramenta Isso aqui a gente vai usar na parte da biblioteca, cara Não Pronto Granadinha Deixa eu ver agora Onde que eu tô Sala de registros Essa porta não dá pra abrir ainda Que é uma porta de copas Então ela vai ficar marcada no mapa pra mim Ok Tá, então o que a gente tem que fazer agora? Tem que ir em relação A gente tem um filme pra revelar Né A gente tem aquela peça pra usar na biblioteca E tem algumas portas pra abrir aqui com a chave de paus E tem um easter eggs aí que tá na nossa cola, né Deixa eu ver onde voltou aqui Pera aí Laboratório fotográfico Que graça isso Ai caralho Essa porra sempre me assusta, mano Tá que pariu Hummm Cai na merda aqui, mano Pera aí Ai que merda, mano E agora? Essa granada Será que me ajudaria? Caramba, o cara tá me caçando Dá pra ouvir o espaço dele, mano Pera aí Pera aí Essa porta escritório oeste É aqui mesmo Puta que susto, caralho Filha da puta Dá pra ouvir o espaço dele Tá, aqui eu vou revelar o filme Foto comemorativa Foto comemorativa Ai que bosta, mano Era isso Eu não acredito, mano Que merda, mano Acho que aquele não vem, né Na sala de save Ele não vem, né Malandro Pera aí Deixa eu arrumar Já dei uma bela melhorada aqui nos itens Tá, já até sei o que eu vou fazer Dá pra ouvir o espaço dele, cara Olha isso Que foda Lá fora tem dois leakers e ele, mano Então o que que eu vou fazer Ah, a próxima porta que eu tenho que abrir aqui A porta de copas Tem essa aqui Sala de observação Sala de imprensa Só que é do outro lado, né, mano Tá, no subsolo não tem nada pra abrir No primeiro andar tem uma porta pra abrir com essa chave Porta de paus No segundo andar Eu vou ter que vir aqui Pra colocar aquela peça Certo No terceiro andar Caramba, tinha mais porta pra abrir, cara Com a chave de paus, mano Eu passei por uma lá, né Perto da onde eu Bom, já sei onde que é Sala de máquinas Escadaria subterrânea Estorio de armas Revelei a foto Não é nada demais Aqui eu posso subir direto Aí eu posso Se eu não me engano Lá em cima tem Não é aqui É no terceiro Aqui, ó Tranca giratória DCM o código, né O que será que tem ali Porta trancada Bom Por enquanto é isso Eu vou pensar exatamente como que eu vou fazer pra prosseguir Mas a intenção é abrir as portas com a Com a chave de paus, né E usar aqui Essa peça na biblioteca São os objetivos agora Revelei o filme que eu tava com ele E apareceu o Mr. X Agora ficou mais difícil O jogo Então é isso aí Mais um vídeo gravado Espero que vocês tenham gostado Por favor Não esqueçam de clicar no like Comentar no vídeo Pra ajudar a divulgar o vídeo E o canal, beleza? Grande abraço E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo